O Limbal não é gaita e o Hezbollah não é o Hamas. Israel, depois de ter explodido os aparelhos de comunicação do grupo guerrilheiro libanês, mandou suas tropas se aproximarem da fronteira do Líbano. O problema é que o Hezbollah é um grupo guerrilheiro bastante armado. E o que temos de notícia agora é que o Hezbollah acabou tirando a vida de dois soldados israelenses e ferindo um com gravidade. O que mostra que o plano do governo israelense de invadir o Líbano e destruir o Hezbollah, ou pelo menos enfraquecer, não será tarefa fácil. É um grupo bem armado, com muita raiva de Israel e que recebe financiamento de diversos bilionários e milionários da região. Sem falar, claro, do próprio Irã. E agora, o que o governo de Israel vai fazer? Vai pra cima, vai recuar. Lembrando que a última vez que Israel, poderoso exército de Israel, invadiu o Líbano em 2006, a guerra acabou em mais ou menos um mês em empate. Vejam só que Binimbao não é gaita e Hezbollah não é Hamas. Israel vai encarar? Só o tempo vai dizer. Até a próxima.